Vindo direto de Bueno de Andrada, com mais de 10 lojas na franquia, a Americana hoje recebe Dona Anitta. Gente, as coxinhas mais conhecidas do Brasil, agora em Americana. Vamos conhecer? Ah, que fofinha, Dona Anitta, coxinha. Gente, eu estou aqui com a Paula e com o Júnior, que são os proprietários aqui da franquia, que delícia, eu já posso dizer agora que saboreei mais ou menos, eu acho que umas 8 coxinhas, não inteiras, tá, gente? Que fique bem claro que a equipe saboreou comigo, mas posso dizer com propriedade que está 110% aprovado. Eu estou passada do tanto que é bom essa coxinha e essa massa e esse recheio. Isso é recheio de verdade, Júnior! Exatamente, na verdade, já existe essa tradição das coxinhas de Bueno de Andrada, da cidade de Bueno de Andrada, e são 25 sabores de coxinha que nós temos. Custela com parmesão é a nossa mais vendida, temos filé mignon com gorgonzola, a ricota com tomate seco, dentre outros sabores. Então, somos uma franquia, os nossos clientes, na verdade, eles são uns clientes exigentes com relação ao paladar, vamos colocar assim. Então, as coxinhas realmente são maravilhosas e elas, na verdade, a gente recebe elas sempre fresquinhas, tem toda uma qualidade desde o atendimento com relação também à cozinha. Então, a gente mantém sempre esse padrão, né? Para poder oferecer sempre o melhor para os nossos clientes. A gente está conferindo as imagens aí, enquanto a gente conversa aqui com eles, e a gente está vendo que a cozinha, tudo muito bem cuidado, né, Paula? Tudo bem certinho, né? Para ficar tudo bem higienizado, ainda mais nos tempos de hoje, né? Tudo dentro das normas, né, de segurança, tudo manuseado com muito capricho para vocês e muito carinho. É verdade. Quando que surgiu essa ideia? Como que vocês conheceram a marca, Júlia? É, na verdade, assim, nós éramos a cidade de Araraquara, que dá 15 quilômetros da cidade de Bueno de Andrada, né? Então, nós já conhecíamos as coxinhas de lá, da cidade de Bueno de Andrada. Então, na hora que a gente foi para ver, assim, algo montar, né, alguma coisa para a gente com relação ao comércio, a gente logo de cara já pensou em montar as coxinhas sabendo da qualidade, justamente, da massa, a quantidade de recheio, né? Então, assim, foi fundamental na hora da gente abrir o nosso comércio escolher produtos de qualidade, né? Então, assim, a gente já conhecia as coxinhas, né, como a maioria das pessoas conhecem, tem outras que não conhecem, mas, assim, quem conhece e prova as coxinhas, com certeza, fica marcado, porque é muita qualidade as coxinhas. Lembrando que tem o quibe também, né, o quibe recheado, maravilhoso. Nosso quibe recheado com carne e queijo e nosso quibe recheado com catupiry. É muito recheio dentro do quibe, né? É muito bom! Ó, se você ainda não conhece, vem conhecer. Hoje nós estamos aqui na inauguração Sucesso Absoluto. Coxinha Sucesso Nacional, né? Ah, quem não gosta de coxinha? E, ó, vou te falar, eu que gosto, tô ainda mais apaixonada depois de conhecer as coxinhas aqui da Dona Anitta. Vamos passar aqui o endereço, Paula? Vamos, sim. Nós estamos localizados no começo da Avenida Europa, número 63. Fica na rotatória com o Poçu Ipiranga. Vem pra cá você também conhecer as coxinhas Dona Anitta de Americana. Ai, que delícia! Bom, eu tô feliz, porque se existem 25 sabores, eu provei umas 8, ainda tem bastante. Eu sou assim, eu vou pegando as pessoas no flaga. Quase que eu vim aqui quando vocês estavam comendo, mas eu falei, eu não vou interromper esse momento sublime, entendeu? E nem deu tempo, porque é tão gostoso que foi rápido demais. Gostou? É, estamos pedindo bis já. Gente, é bom demais, né? Eu vi que você estava comendo uma das que eu mais gostei. A mexicana você comeu, não foi? Mexicana, perfeita. Gente, coloca as imagens aí, edição, por favor, da mexicana. Que que é essa casquinha, Brasil? Meu Deus, que crocância, perfeição. Meu Deus, muito bom. Você já conhecia? Eu conhecia só de ouvir falar, nunca tinha experimentado, mas agora já apaixonei. Gente, como é que faz pra depois não querer viver só dessas coxinhas? Agora vai ter que ficar aqui, ó, batendo ponto todo dia. Qual que você experimentou? Se eu não vi. Então, eu também comi a mexicana e já pedi uma de Nutella. Você pediu uma de Nutella? Gente, eu não comi nenhuma doce, porque não cabe, amiga, eu comi umas oito. Ah, não, tem que ter uma doce, né, pra finalizar aí. Verdade, eu esqueci de falar pro pessoal de casa, gente, que existe coxinha doce. Só aqui, na Dona Anitta. Depois você me conta? Claro, pode deixar. Daqui a pouco eu vou vir saber como é que é essa experiência da coxinha doce. Obrigada, meus amores. Eu não vou atrapalhar mais, porque eu sei que agora vocês vão comer ainda doce. Olha que maravilha, né? O Henrique e a Jô Ciane, ó, estão aqui um tempão que eu já tô vendo, já comeram. Me conta, Henrique, o que você comeu? Eu comi a mexicana. Mandou bem, porque eu já comi também, gostei. Boa demais. E a de frango com bacon. Gente, é maravilhosa, né? Jô, você comeu qual? Eu comi a de filé mignon com gorgonzola e costela com parmesão. Sensacional. Gente, o que vocês acharam? Eu achei a coisa mais incrível, a massa também, né? Sim, a gente já conhece há um bom tempo, já. A gente já conhece desde lá de Bueno de Andrada. A coxinha, sim, a gente já é cliente fiel. Que legal, vocês são de lá, da região lá? Não, eu morei lá um ano, aí conheci eles, nós somos amigos do casal. E agora a gente tá morando em Sorocaba e viemos cento e poucos quilômetros pra prestigiar a coxinha. Ah, então você já conhece há bastante tempo. Eu ainda bem tive esse privilégio hoje. A partir de hoje sou cliente Fidelidade Master, que é maravilhosa mesmo, né? Sim, é muito boa. A gente é natural lá do Rio Grande do Sul. Então, e lá a gente não tem nada assim parecido. Realmente, até hoje é melhor que eu comi. Diga-se de passagem, melhor que eu comi também, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Chega, né? Já comeram bastante por hoje. Eu também. Uau! Pra encerrar essa nossa visita aqui na Dona Anitta, eu vou falar com a Joyce, que é proprietária da franquia Joyce. Mais uma loja inaugurada hoje aqui em Americana. Parabéns, né? A loja tá linda, viu? Obrigada. Conta pra gente como é que começou tudo isso. Então, começou lá em 1983, né? Minha mãe morava numa cidadezinha e ela aprendeu a fazer essas coxinhas. E quando nós mudamos pra Bueno, ela começou a fazer pra família, pra um conhecido, pra festinhas de igreja. E assim foi conhecida por um escritor, né? Na época ela entregava num bar local. E quando esse escritor passou por Bueno, ele contou a história. E começou a ficar muito conhecido o local, né? Bueno de Andrada ficou muito conhecido, ficou muito famoso. E a gente foi crescendo, né? Em 2017 eu assumi todo o negócio e foi onde a gente deu esse boom, né? Com franquias, abrindo. E agora nós estamos em Americana. Gente, olha que legal. A mãe dela começou a fazer coxinha. Sabe aquela coisa assim? A pessoa tem a mão boa, começa a fazer pros amigos, aí vai ficando conhecida. Aí coloca no estabelecimento pra vender. Tem aquele toque especial. Aí sempre tem um anjo que aparece, né? A cidade ficou conhecida por causa da coxinha da sua mãe, né? E aí tem aquele toque do empreendedorismo que foi o seu, né, Joyce? Que começou a fazer as franquias. Isso é muito legal, né? Hoje são quantas lojas? Hoje nós estamos inaugurando a nona loja, né? E assim, lá em Bueno era só um carrinho de lanche que vendia. Hoje a gente tem o quiosque. A gente em Araraquara já tem três unidades e assim por diante, né? E esperamos chegar um pouquinho mais longe, né? E agradecendo o pessoal de Americana, né? Por estar nos acolhendo. Ah, você não sabe como a gente fica feliz. Porque coxinha, meu bem, é uma coisa que a gente ama. E ainda mais essas aqui, porque são receitas diferentes, né, Joyce? Tem muita variedade, tem muita coisa diferente, né? Que a gente mostrou, inclusive, aqui algumas. Tem muita coisa boa, né? Sim, são 23 recheios, né? Temos as doces, também a de Nutella, a de churros. Temos a novidade também de inverno, que é a porção de feijoada, que é uma delícia. Pode experimentar, que é muito boa. A gente também tem a de hamburguinho e assim por diante, né? A gente tem variedade. Sempre nós estamos lançando alguma coisa, né? Para não ficar sempre na mesmice. E é isso. Ó, mostrei algumas aqui para você hoje, tá? Quer conhecer mais? Vem aqui, porque o espaço é uma delícia. É tudo muito gostoso. E se você quiser ser um franqueado, entre em contato com o pessoal. Joyce, obrigada, parabéns e sucesso. Obrigada.